Música Guarda o meu coração O meu já te faz impular Peguei quase com a alção Mas eu vou passar e mais lá Peguei quase com o teu lugar Peguei sua vida com o altar Toda viva do bom Você está com o seu E te faz impular E de mim Quanto é o meu coração O meu caminho patrículo Vida de compaixão A que eu possa ressaltar E se descanso a tua casa Pra já o passar No lugar que eu não falo A roupa me enfrentar Essa é a tua terra A que eu possa ressaltar Oh 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 Vem, me volta ao teu lugar Vem, me a vida vou voltar Vem, me volta ao teu lugar Vem, me a vida vou voltar Vem, me Deus, meNs Vem, meNs Para rata o meu coração Vem, me下im particular Grita-me como faixão Da meu mother enxerga E você Desan ira Desan ira Desan ira Desan ira Não morrer Desan ira Alho Que me compara Desan ira Desan ira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL